Será que um dia ainda veremos o Joel novamente, principalmente em The Last of Us Parte 3? Calma que esse não é um vídeo aí milagroso, né, de o Joel aparecendo no meio do nada, ele vira um, sei lá, infectado e aparece lá, resolve aparecer em The Last of Us Parte 3, ou ele aparece magicamente ali que, sei lá, o que sobreviveu ao que aconteceu com ele no 2, né? Não é um vídeo para os viúvos e viúvas de Joro aí, que eu sei que gostariam de ter o Joro, né, de volta vivo lá, são e salvo em um The Last of Us Parte 3, por exemplo. Então, hoje, né, primeiro, né, bem-vindos e bem-vindas aqui a mais um vídeo, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o botão do sininho pra vocês receberem as notificações de vídeos novos ou quando a gente começar alguma transmissão. Não percam também na descrição do vídeo, lembrando de novo, né, pré-venda de The Last of Us Parte 1 ainda está em pré-venda, né, nos links aqui que a gente tem da Amazon e também God of War Ragnarok, vai lá e garanta o seu também ali com os links, né, e tem pra Playstation 4 e Playstation 5. E, então, vamos falar aqui, cara, eu achei bem interessante, eu tava olhando, né, eu sempre falo pra vocês, né, eu tô sempre olhando as coisas da internet aí que tem a ver com The Last of Us e tal, e eu achei um vídeo bem legal, né, no YouTube aí, bem aleatório, na verdade, que era de um canal, deixa eu até ver o nome aqui, vou deixar na descrição do vídeo, mas foi um vídeo bem rápido que o cara fez, é o canal Joystick Pepsi, é isso, Joystick Pepsi, que ele fez um vídeo ali, né, se um dia ainda veremos o Joe novamente em The Last of Us, é um vídeo curto de 3 minutos ali, é um canal gringo, tá, quem quiser olhar depois, né, vou deixar o link na descrição, mas eu achei interessante a gente trazer o assunto que ele falou naquele vídeo, trazer aqui no canal, porque eu achei que dava pra tirar, né, dava pra extrair uma teoria interessante aí pra gente ter em The Last of Us, parte 3, tá? Então, depois, quem quiser dar uma olhada no vídeo do cara lá, pra ver o que que eu realmente tirei do vídeo dele e trouxe aqui pra gente poder falar nesse vídeo, tá, mas eu vou falar, né, como faço aqui no canal, estendo o vídeo ali, podendo falar de mais possibilidades ainda, né, ou o que ele falou naquele vídeo, eu vou expandir aí essa parada pra gente poder entrar num assunto bem legal, né, eu acho que um monte de canal já deve ter feito vídeo sobre o Joe, né, sobre o Joe voltar de alguma forma em The Last of Us, parte 3, ou em alguma DLC, enfim, mas eu vou, né, resgatar essa teoria aí pra gente poder conversar aqui. Mas então, né, a gente tem muitas formas do Joe acabar voltando em The Last of Us, parte 3, e uma delas, né, eu tava até anotando aqui, que seria, né, durante a jornada ali de The Last of Us, a gente tá com a Ellie, ela ainda ficar, né, relembrando do Joe, e aí a gente vê alguns momentos dela com ele que a gente não tenha visto ali em The Last of Us, parte 2. Eu acho difícil, por exemplo, a Naughty Dog, ela dá muito espaço pra um flashback, né, da Ellie do Joe, né, novamente aí um flashback que vai, né, levar um tempo todo da campanha da Ellie, por exemplo, né, se a gente tiver mais de um personagem, eu acho, não acho que vai acontecer realmente a Ellie ficar se lembrando toda hora do Joe, como ela faz ali no segundo game, né, mas eu não acho difícil que a Naughty Dog vá ainda trazer memórias do Joe pra Ellie, talvez se a gente ainda tiver a Ellie em The Last of Us, parte 3, né, se não for focado em alguma outra coisa pra a Ellie ou outros personagens que a gente já viu voltarem em um outro The Last of Us, então, talvez aí a Naughty Dog ainda coloque memórias, né, da Ellie com o Joe ali na parte 3, mas como eu falei, talvez eles não utilizem isso toda hora, talvez seja uma coisa que vai ficando um pouco mais distante já pra gente, né, pra passar esse luto já do Joe ali no jogo. Mas, embora eu ache, né, que eles não vão fazer isso, né, de aproveitar tanto o Joe como memória da Ellie, eles podem utilizar isso como uma memória do Tommy, né, se a gente tiver, por exemplo, que nem aquele vídeo que eu falei sobre o The Last of Us, por exemplo, ser uma história do Tommy, né, seria o Tommy tentando ir atrás de vingança e durante esse caminho ele acabar tendo outros problemas ou acabar tendo, né, um outro objetivo em específico ali, que quem não viu, é claro, o vídeo que eu falei sobre e se o Tommy for o foco ali de The Last of Us, parte 3, tem um card aqui no canto pra vocês, né, lembrando que os vídeos de teoria do canal aqui, pra quem estiver chegando agora no canal, aliás, agradeço a todo mundo novo que tem chegado no canal, se você tá chegando agora, os vídeos de teoria que eu faço aqui não são, né, necessariamente o que eu quero ali em The Last of Us, parte 3, mas as possibilidades que a Naughty Dog poderia explorar. Eu acho legal a gente conversar sobre essas paradas, porque a gente, né, não tem The Last agora, né, então a gente vai falando sobre ele, mantendo o conteúdo no canal, mantendo a discussão, né, mantendo viva aí a memória do jogo e aí, né, depois vai ter The Last of Us, parte 1, que a gente vai trazer de novo discussões, né, então a gente tem largado bastante vídeo aqui no canal sobre o game e espero que a gente consiga manter conteúdo aí direto por um bom tempo. Eu tenho postado quase um vídeo por dia, eu acho, sobre The Last of Us, o que tá sendo bem milagroso, na verdade, eu consegui fazer isso aqui no canal, mas é isso aí. Mas enfim, né, aviso dado aí, né, a teoria não quer dizer que eu quero realmente isso, mas as possibilidades que a Naughty Dog poderia usar em The Last of Us, parte 3. Mas, então, voltando aqui ao assunto, né, e se o The Last of Us fosse realmente sobre o Tommy, essa seria uma oportunidade muito boa, mas muito boa mesmo, da Naughty Dog aproveitar aí esses flashbacks do Tommy pra mostrar aquela tão sonhada DLC dos 20 anos do Tommy e do Joel. Aí não seria DLC, né, seria introduzido isso no game. Eu acho que também seria legal pro próprio personagem do Tommy, faria muito sentido isso acontecer. Vocês lembram que no The Last of Us 2 a gente teve ali a questão da Ellie, né, que ela, quando ela ficava lembrando do Joe, e aí mostrava lá os momentos que a gente não passou ali em The Last of Us 1, né, que era a Ellie ali interagindo com o Joe no aniversário dela, né, que isso foi depois, né, dos acontecimentos de The Last of Us, parte 1. Então é aquele, pega, aquele, a gente teve 4 anos do The Last of Us, parte 1 para o The Last of Us, parte 2. Então a Naughty Dog aproveita isso ali no primeiro jogo, né, no segundo jogo, na verdade, e mostra aquele momento que a gente não viu, né, porque teve o salto temporal. Então a gente vê a Ellie com o Joe no aniversário dela, vê as discussões deles, vê aquela briga, né, que eles tiveram ali com o momento que a Ellie descobre que ela, que o Joe fez aquilo, né, no hospital, no final do primeiro jogo. Então a gente tem uma série de coisas que são aproveitadas aí durante a jornada da Ellie, até pra dar mais profundidade àquela sensação de frustração, de raiva, de culpa que a Ellie está tendo, porque ela não está só indo em busca da vingança, né, porque a gente, é, a gente já, né, como é que se fala, fragmentou já todos esses sentimentos da Ellie aqui no canal, né, baseado também com o que a própria, o próprio New Druckmann ou Harry Gross já falaram em entrevistas, podcasts. Então a Ellie não está indo só em busca de vingança, ela está ali, né, com sentimentos de culpa, mas enfim, não vou entrar muito nesse assunto aqui da Ellie, porque talvez eu explore isso em um outro vídeo, tá? Mas, então, aí, né, a gente entra aí, por exemplo, no Tommy, fazendo essa viagem da Last of Us Parte 3, e, como eu falei, né, aproveitar aí esse personagem pra quando ele estiver indo em busca dessa possível vingança, ou ele estiver vivendo em decadência, de repente, o Tommy, a gente aproveitar, né, ele lembrando do irmão dele, que foi a última coisa que a gente viu dele ali no jogo, por exemplo, é quando ele fica pedindo pra Ellie pra ela ir em busca de vingança, porque ele está remoendo aquela vingança dentro dele, né, que a gente começa o jogo da Last of Us Parte 2 ali, depois da morte do Joe, aí ele quer a vingança, mas o Tommy é o cara que, cara, vamos ficar, é, melhor a gente não ir atrás disso, né, e tal, mas depois ele acaba se tornando um personagem que vira, né, a chave ali, e ele acaba, ele sendo o grande buscador daquela vingança, depois, ali no final do jogo, pelo que aconteceu com ele, a frustração que ele tem por ter acontecido aquilo com ele, e não ter conseguido vingar o irmão. Então, aí no The Last of Us Parte 3, nessa busca aí por, talvez, essa vingança, ou uma decadência do Tommy, né, enquanto ele está fazendo outras coisas, a gente vê ele lembrando ali dos 20 anos que se passaram dele com o irmão, aí seria, tipo, uma culpa dele, né, porque a gente sabe que o Tommy e o Joe, eles brigaram, né, e aí o Tommy ficava dizendo que o Joe fazia coisas horríveis no passado, a gente nunca teve oportunidade de ver realmente isso, é uma das coisas que os fãs mais falam aí, né, e pedem pra Naughty Dog uma DLC dos 20 anos, né, que é aquele período depois da morte da Sarah e depois que o Joe, né, acorda lá 20 anos no futuro. Então, os fãs querem uma coisa que mostre ali o que aconteceu nesse período de 20 anos. É um período bem longo pra um monte de coisa que pode ter acontecido, a gente tem, é, o que pode ter acontecido lá, né, o, pode não, o que aconteceu. Eles conheceram o Marlene, conheceram a Tess, é, o Tommy, o Tommy era dos vagalumes, é, ele era dos vagalumes, se eu não me engano, ele era dos vagalumes, então teve as brigas do Joe com o Tommy, teve as coisas, essas coisas horríveis que o Joe fez, que o Tommy falou, então tem muita coisa a se explorar. Então, talvez seja por isso que a Naughty Dog ainda não colocou uma DLC desses 20 anos do Tommy e do Joe. A gente sabe também, né, eu já falei aqui no canal, que eles tinham um planejamento aí pra fazer essa DLC e eles acabaram descartando essa ideia, pelo menos por enquanto. Então, talvez estejam, estejam preparando aí pra um momento bem específico aí pra eles lançarem essa DLC. Então, é uma DLC deveras importante aí pra comunidade de The Last of Us, é, ou, né, como eu falei, eles podem introduzir isso no jogo, no The Last of Us Parte 3, então eles devem estar preparando uma coisa, se eles estiverem preparando, né, ou nesse tal momento que eles estavam pensando em fazer essa DLC, talvez isso fosse realmente cogitado. Então, eu acho que é uma coisa que eles não podem não fazer só como uma DLC, né, fazer que nem o Uncharted Lost Legacy, que começou querendo ser uma DLC e acabou virando um stand-alone. Então, eu acho que eles não estão, né, pensando em só fazer essa DLC e fazer algo bem mais grandioso. Então, eu acho que seria, seria bem legal da gente ver isso na, ou em The Last of Us Parte 3, com o Tommy lembrando, e aí a gente entrar mesmo nesse, nesse mundo aí que aconteceu com o Tommy e com o Joe, ou realmente a gente ter um stand-alone aí no nível de Uncharted Lost Legacy, onde a gente tem história aí de dois personagens, é, uma história única de dois personagens ali, numa situação de sobrevivência extrema, porque o mundo, 20 anos atrás em The Last of Us, o mundo não estava acostumado ainda com o que aconteceu, né, com o Viro, com o Cordyceps, né. Ainda não está, na verdade, mas naquela época foi o primeiro baque que o mundo teve com aquele, com aquela, aquele, aquela, enfim, aquela pandemia lá que aconteceu, e aí o Joe e o Tommy estavam vivendo num mundo que era selva, né, muito mais selva do que é hoje em dia. Então, tá hoje em dia no jogo, né. Mas, então, isso, isso impactaria, eu acho, demais aí na jornada do Tommy, né, se ele ficasse lembrando, ou se fosse uma DLC, seria, acho que, a DLC mais brutal aí, o The Last of Us mais brutal que a gente teria, porque, é, como eu falei, é uma selva, seria. Nossa, eu acho que, parando pra pensar agora, seria uma, uma loucura sem, sem, sem precedentes que aconteceria em The Last of Us. Então, eu acho que a Naughty Dog teria que preparar uma parada, assim, que eles nunca teriam feito antes, relacionada à The Last of Us. É bem diferente do que a gente teria visto até agora, né, uma sobrevivência pura, o mundo ainda tentando se ajustar ao que aconteceu com o Cordyceps, né, com o fungo, né, não sei se eu falei vírus, mas, enfim, é o fungo. E aí, cara, seria uma coisa muito sinistra, e seria, tipo, o Joe e o Tommy vivendo, né, na sobrevivência total, porque é muito diferente do que a gente viu, por exemplo, em The Last of Us parte 1, de, ah, tem o cartãozinho da comida ali, que é, test, tem, né, é, tudo tá organizadinho ali, as zonas de quarentena, é, então, imagina até tudo isso se ajustar, né, até eles organizarem as escolas pras crianças ali, né, que a gente vê na, na, na HQ, é, American Dreams, onde a Ellie chega lá, né, e tem, é, já, enfim, né, a Ellie passou de escola pra escola, ela brigava demais, mas, até tudo isso se organizar, como teria sido esse mundo, aí, eu acho que seria realmente uma coisa bem legal da gente ver, mas eu quero que vocês comentem depois, aqui na área dos comentários. Mas, pra gente chegar, então, aqui a uma conclusão, a gente tem aí, né, nessa teoria que eu falei agora, misturado aí também com o que o cara do Joystick Pepsi falou nesse vídeo, é, a gente tem umas duas possibilidades do Tommy voltar aí, né, do Tommy não, do Joel voltar aí, seria, ou ele volta em flashbacks do próprio Tommy, né, porque a gente já viu o Joel nos flashbacks da Ellie, mas a gente não viu o lado de quem enxerga o Joel como alguém que passou 20 anos ao seu lado, né, o Joel não ficou 20 anos lá da Ellie, o Joel tem muita história pra contar ali ao lado do Tommy, então ele poderia voltar ou como um flashback, em um possível The Last of Us Parte 3, que ainda não tá confirmado, eles só falaram que estavam fazendo o roteiro, mas que é muito provável que a gente veja esse jogo, né, tendo em vista o sucesso estrondoso que fez The Last of Us Parte 2, mas, e tem a outra possibilidade aí, que é realmente eles fazerem aí, ou uma DLC, que eu acho que não vai caber isso aí numa DLC, eu acho que vai ser uma parada muito épica, assim, pra separar pro Joel e pro Tommy, então talvez a Naughty Dog faça realmente aí, um stand-alone de Joel e Tommy, e, cara, qual seria o nome pra uma DLC, assim, ou um stand-alone, né, de um The Last of Us, assim, os 20 anos, é, vivendo na selva, bem-vindo à selva, seria o nome do, 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 do The Last of Us, é, Joel e Tommy lá, bem-vindo à selva, ótimo nome, vou separar esse aí, esse aí, a gente manda uma, uma sugestão pra Naughty Dog, né, bem-vindo à selva, mas, caraca, seria uma parada que a gente veria muita loucura realmente acontecer, nessa, nessa, nessa possível DLC, o possível stand-alone, então vamos ver, né, se a Naughty Dog vai fazer, eu acho que dá até pra entender mesmo porque que a Naughty Dog até agora, não fez essa DLC aí do, do Joel e do Tommy, porque eu acho que merece ser mais do que uma DLC, merece ser um nível de Lost Legacy, se é que vocês me entendem, né, porque o Lost, eu digo Lost Legacy, porque o Uncharted, né, o 4, ele já deu muito trabalho pro Naughty Dog, e aí o Lost Legacy, ele foi feito pra ser uma DLC, só que o escopo do negócio, né, o escopo, né, cresceu tanto que acabou virando um stand-alone, deu tanto trabalho pra fazer, quanto pra fazer o Uncharted 4, já fiz vídeo da treta que deu na produção do Lost Legacy, né, e do Uncharted 4, enfim, mas é uma parada que eu acredito que a Naughty Dog não tenha feito ainda, realmente mesmo porque o, 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 é uma coisa que merece mais do que, sabe, mais do que apenas uma DLC, então a gente merece um momento único aí pra essa história de Joel e Tommy, que não vai ser só uma DLC que vai poder ser, fazer jus a essa jornada dos 20 anos, é muito mais tempo do que a gente já teve, é, em todos os The Last of Us, né, então, é, é uma coisa que dá pra separar ali um momento, né, um jogo só pra isso, talvez, mas eu quero que vocês coloquem nos comentários, se vocês concordam comigo, se o, o, um stand-alone de Joel e Tommy é muito, seria muito melhor do que só uma DLC dos dois, vocês acham que eles têm bastante história pra contar? Eu, eu acho que tem muita coisa pra contar, né, como eu falei, tem como, dentro desses 20 anos aí de Joel e Tommy, que é uma história de irmãos, dupla, seria interessantíssimo aí, porque tem, é, é, no meio desse caminho todo ainda tem o Joel conhecendo a Tess, é, 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 eles conhecendo a Marlene, é, o, 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 as brigas dos dois, o Joel fazendo as paradas que o Tommy falou, que fez com que o Tommy, com que o Tommy se afastasse do Joel, é, até mesmo, nesses 20 anos a gente pode ver o que diabos, é, o, 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 o Joel fez para o Bill, que fez com que o próprio Bill tivesse uma dívida com ele lá no The Last of Us 1, isso a gente não viu, a gente só sabe que tá devendo alguma coisa, talvez o Nauridog não tenha dito de propósito pra utilizar algum dia, ou eles, né, ou pode ser até uma estratégia mesmo, né, pra eles, é, não falarem, porque vai que algum dia a gente precise usar essa informação, então a gente não vai falar, porque é uma informação relevante, que conta o passado, né, que seria do passado do Bill, do, do Joel, que, de repente, eles não quiseram nem, é, falar ainda sobre isso, porque impactaria diretamente no passado do Joel, então eles deixaram, eu acredito, né, que eles deixaram separadinho ali, pra ser utilizado em um outro momento, né, que eles possam pensar com mais calma, e possam aproveitar essa ideia aí de uma maneira mais legal. Mas, então, vamos ficando por aqui nesse vídeo, eu acho que ainda teria mais coisas pra falar sobre isso, só que eu não pensei ainda direito, talvez uma hora eu consiga explorar melhor ainda essa possibilidade de uma, de um retorno, é, do Joel, ainda nessas partes 3, né, quem sabe o Joel não volta como um, poderia voltar também como uma assombração pra Ellie, né, pô, podia ter falado isso antes, né, mas agora aí, ó, ó, vai que o Joel volta como uma assombração, entre aspas, né, a Ellie, pra onde ela vai, ela enxerga o Joel, começa a ficar meio esquizofrênica lá, enxergando o Joel pra todos os cantos, porque ela, ela, é, embora ela tenha ficado de boas, de boas, por ter sal, é, deixado a Abby ir, é, por onde ela anda, ela vai enxergando o Joel ali, falando com ela, né, até uma das teorias pra The Last of Us Parte 2, é, quando saiu o trailer de que, na verdade, o Joel ali, conversando com a Ellie nos trailers, na verdade, era só a imaginação da Ellie, que o Joel nunca esteve por lá, mas, no final das contas, não foi nada disso que aconteceu no game, né, mas isso seria interessante eles abordarem em um próximo jogo, se a Ellie tiver, é, maluquinha da Cuca, e talvez se a Ellie tivesse matado a Abby, ela tivesse aí, enxergando, ela ficasse enxergando o Joel loucamente aí, por tudo que é canto, né, o Joel dizendo pra ela, é, falando com ela, dizendo que ela não honra ele, né, mas tudo baseado com o que ela tá dentro dela, né, claro, né, que o Joel não falaria isso pra ela, mas ela enxergaria o Joel falando isso, então, acho que seria uma parada bem, é, legal, pra gente poder, né, ver sendo explorado em The Last of Us, as loucuras da Ellie, talvez eu explore isso em um outro vídeo, o que que aconteceria com a Ellie se ela tivesse matado a Abby, né, seria, é, acho que interessante, então, vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, obrigado aí por assistirem o vídeo até o final, sempre agradeço mesmo, porque é vídeo longo que eu faço aqui, então, quem assiste o vídeo até o final, eu agradeço muito, é, e se você viu o vídeo até o final, aí, comenta aqui embaixo, um, sei lá eu, é, como é que é que eu falei aquela hora, The Last of Us, é, o que que eu falei, mano, esqueci agora qual foi o nome que eu falei, The Last of Us, é, do Tommy e do Joe, agora, é, enfim, bem-vindo à selva, comenta aí, se você viu o vídeo até o final, comenta bem-vindo à selva, aí nos comentários, e, é nóis, tá, não esqueçam que na descrição do vídeo, tem pré-venda de The Last of Us parte 1, e também, pré-venda de God of War Ragnarok, garanto, onde vocês, lembrando que são links oficiais da Amazon, tá, então, fiquem à vontade aí, pra poder lá, vocês estão comprando no link aqui, dos comentários, né, da descrição, e estão comprando diretamente da Amazon, tá, não, não tenho nada a ver com isso, o link é da Amazon, então, se vocês comprarem aqui, vocês estão comprando da Amazon, mas estarão ajudando o canal, aqui, com, quando clicam no link, fazem a, aquisição de algum produto, então, vamos ficando por aqui, lembrando nesse domingo, eu não sei se esse vídeo, esse vídeo deve estar postando, talvez, no domingo, agora, dia 14, ou na segunda-feira, mas, de qualquer forma, nesse domingo, dia 14, vou estar fazendo uma live de facções aí, com a galera, então, se você quiser participar, fique à vontade de aparecer na live aí, pra gente poder, bater um papo, e também jogar, eu quero, cara, eu quero platinar o The Last of Us 1, que eu não platinei ainda, e muito por conta desses facções aí, que eu não consegui platinar ele de jeito nenhum, o 2 eu já platinei, mas, enfim, né, a gente vai tentar de novo essa jornada aí, do, do facções do The Last of Us parte 1, né, do 1, né, do parte 1 não vai ter o facções, né, enfim, então, é isso, né, então, curtam, se inscrevam e compartilhem, nos vemos no próximo vídeo, ou na próxima live, é isso aí, valeu! Tchau,